Ai, gente, cheguei em casa. Meu Deus, eu tava esperando tanto por esse momento. Tanto de colocar um do ladinho do outro assim. E olha, uma semana é muita diferença, viu, gente? Vocês precisam ver como ela já tá toda desenvolvida. A gente tá aqui ensaiando, a gente tá ensaiando. Pois é, né? E a gente aqui tudo na torcida. É, toma perto de mente. Vai logo. Vai aí, casal, casal de gêmeos. Olha pra isso, olha pra isso, as crianças. Ai, meu Deus. Esse menino aqui do meu lado, é meu primo, é? Que delícia. Eu não conhecia ele, não. Pode fazer um pouco de silêncio? Que eu estou tentando dormir. Olha pra isso, são gêmeos. Olha a diferença de uma semana, ela já tá maiorzinha, ó. Lava aí. Vai ficar a gente tudo babando aqui, tudo babando. Parece que já é duas de rico, tanto no peso, na altura, assim, tudo. Tô com o olho preto aqui do rímel. E há uns três meses atrás, eu tinha até comprado duas roupinhas pra colocar, que são roupinhas quase iguais, assim. Que é pra gêmeos. E eu tô louca pra usar, eu vou colocar essa semana neles, vou lavar e vou colocar. Vai ficar a coisa mais linda, meu Deus. Já tô imaginando. E aí 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 Obrigado.